Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje, como o pessoal tá cobrando demais, né? Metralha, temos um problema O servidor do PS4 fechou Vai abrir? Metralha, precisamos saber o que aconteceu Metralha, você pegou a doação e... Pegou dinheiro? Sei lá, você é um ladrãozinho? É, mano, até disso me chamaram Mas tudo bem, fazer o que, né? Cada um tem o seu pensamento, cada um vai onde quer, tá? Vamos lá galera, é o seguinte Primeiramente, o que eu queria falar pra vocês Estamos aqui no site da Nitrado, tá? Onde aluga vários jogos Caramba, bati o dedo aqui Onde aluga vários jogos, tá? Aluga Minecraft, BF Tudo quanto é tipo de jogos que tenha servidores pra jogar online Você vai conseguir alugar pela Nitrado Logicamente que o preço não é dos melhores, tá? Eu vou mostrar alguns preços pra vocês, tá? Eu vou aqui em produtos, servidores de jogos Vou aqui em jogos E vou aqui em mais informações do Ark Survival Evolved Tá? Bom, vamos lá Aqui temos as ofertas que você quer escolher Que no caso aqui é pra PC Eu não quero pra PC, eu quero para... Para PS4 Os servidores do PC e Xbox One e PS4 Tem preços diferentes Logicamente que de PC e PS4 Os preços são iguais Que Xbox é mais caro? Não sei porquê, cara Não sei, é muito mais caro Por exemplo No caso 32 slots Pra... Pra um mês, no caso No Xbox Você vai pagar em torno de R$126 Você vai pagar uns 20 contas a mais aqui Bem mais Agora no PS4 não Vocês podem ver, ó Tô no sistema de PS4 E tô na escolha de R$101,46 por mês Isso daqui não é 60, 90 dias É um mês Um mês Tá? Então vamos lá Algumas pessoas chegaram nos comentários E falaram assim Metralha Tu pegou o dinheiro da doação e saiu fora Tá? Muita gente doou Caralho, velho Nossa, teve tanta doação que eu comprei um carro, velho Comprei um carro, uma casa E guardei o resto no banco Porra Sacanagem, né, mano? Pô, quem ajudou Sabe que ajudou Quem fala Teve muita gente que falou assim Metralha, eu doei Tô, cara Não vi nenhuma doação de ninguém lá Entende? Então quer dizer Automaticamente tem muita gente que fala Eu doei Eu ajudei Eu fiz isso Mas não apareceu nada Então quer dizer Eu tenho todos os comprovantes De quem fez e quem não fez Tá? Mas Não foram muitos Eu acho que foram três pessoas Duas pro Xbox E uma PS4 Que também já foi incluído aqui, cara O dinheiro aqui Foi incluído no último mês E rodou o servidor Agora o terceiro mês Ah, não Eu doei Vinte reais Metralha Mas o servidor tem que ficar Durante um ano aberto Porque eu dei vinte reais Tá? Lógica boa sua Mas o outro mês Como é que funciona? Os vinte reais o seu vai durar pra sempre? Não É a mesma coisa Você tem um aluguel de uma casa lá Você paga trezentos e cinquenta reais por mês E a hora que você chega Por exemplo Não, eu vou dar só Só trezentos e cinquenta esse mês Aqui o mês que vem eu não vou Porque eu já dei o dinheiro Mano Essa é a lógica de vocês Então Assim, do pessoal que tá reclamando Por que que fechou Mas é o seguinte Mano Vocês pensam que é fácil manter um servidor Vocês pensam que é fácil chegar E bancar todo mês Tava eu e o Camargo dia meia Eu até tava falando com o Camargo Não, Camargo Vamos manter esse servidor aí E tal Não sei o que Mas mano Fora as acusações E abusa de mim Tá Uma coisa que você tá pagando Você não pode usufruir Aí tá, beleza Aí A gente não usa código admin Só que a gente não pode raidar o pessoal Mas o pessoal vai lá Mata Destrói nossa base Faz de tudo Foi o que aconteceu no PS4 Eu fui morto por uma tribo Cheguei lá Mas não posso raidar Tá Porque eu sou ADM Mas não Não tem ADM no server Mas fora isso galera É o seguinte O servidor Pra manter Tem que bancar aqui Vou personalizar um servidor aqui Só pra vocês entenderem Como é que funciona 32 slots Por 3 dias Sai 24,85 Por 3 dias Você vai jogar 3 dias E vai fechar por 25 reais 30 dias, 101 90 dias, 273 E 365 dias Que no caso é um aninho 1.014 Tá Beleza metralha Mas e aí O que eu tenho a ver com isso O que você tem a ver com isso Que é o seguinte É um mês 101 Outro mês não teve Acabou filho O servidor acaba Tá Porque é o seguinte Eu até pensei né Pegar aí Mantendo aí o Camargo De boa Sossegado Pra gente Pra gente Pra gente ter um tema Bacana Pra gente Tá jogando Mas não Aí eu pensei Eu falei Não vale a pena O pessoal Começou Porque não sei o que Que é lixo Uns comentários Meio desnecessários Nos vídeos Eu falei Não Pra que eu vou ficar Me estressando Então eu vou me divertir Agora aqui do Xbox Ele tem uma diferença Bem grande Quando você coloca aqui Você tem que obter O aplicativo Você tem que obter O aplicativo Se eu coloco aqui Obter Abrir a Microsoft Store Eu consigo baixar ele Por aqui Porque dá pra fazer Quase tudo Depois que você baixou Ele vai abrir uma tela Igual a essa daqui Na coisa Você vai fazer o login E senha E vai escolher aqui Mas vocês podem ver Que ele tem um sistema De aluguel Pela própria Pela própria Aplicativo da Microsoft Então isso daí É bem bacana Por quê? Porque na Microsoft Você usa o próprio Xbox One Entendeu? Mas no PS4 Cara Você tem que vir aqui Na nitrada E mano É aquela situação Teve a grana Ele vai atualizar Não teve a grana Ele não vai atualizar Então é isso que aconteceu Eu acabei fechando o servidor Porque eu vi Que não vale a pena Ficar bancando o servidor Pra molecada Ficar só brincando E xingando a gente Então Quer um servidor? Faz o seguinte Eu me proponho Eu ajudo com 20 reais Todo mês pra vocês O servidor Vocês alugam aí Eu dou 21 20 reais todo mês Só que fica no nome de vocês Aí vocês vão ver Como que é bom Manter um servidor Se realmente Com uma doação De 20 ou 30 reais Todo mês Dá pra manter Entendeu? Não dá pra manter Então quer dizer Cada um Tem que avaliar Eu não estou esquentando a cabeça Com o que vão falar Ou vão deixar de falar Entendeu? Eu particularmente Eu quero me divertir E a minha diversão É o seguinte A minha diversão É aquela Que me traz prazer A partir do momento Que eu comecei a me estressar Já não é diversão Já começa a mexer com o psicológico Que é o que está acontecendo comigo Eu tenho alguns problemas Que o Camargo e a Flávia Já estão sabendo Eu não vou entrar em detalhes Que isso daí não vem ao caso Mas mano É o seguinte Vamos respeitar um pouquinho mais O trabalho da gente Antes de tomar qualquer Decisão aí nos comentários E falar Acusar a gente De ser roubado Porque o último comentário O cara me chamou de ladrão Pegou o dinheiro do servidor E fechou E saiu fora Quer dizer Isso aí ia chamar de ladrão Mas é o seguinte Antes de qualquer comentário Vem aqui na Nitrado Aluga um servidor E tenta manter ele Com ajuda de 10, 20 reais Todo mês Entendeu? Só que é o seguinte Um mês Tive doação Tive alguma ajuda De um daqui Outro dali E o outro mês Como é que faz? Vai brotar sozinho Aqui o bagulho E vai se alugar sozinho Não vou tirar Poço aqui Pra dar divertimento Pra vocês E eu me estressando Entendeu? Então é isso daí Que eu vou falar pra vocês Querem um servidor novo Do PS4? Ajuda Não quer? Posso fazer nada Link na descrição Pra ajuda Não é obrigatório Como eu disse Ah, mais uma coisa O pessoal falou assim Ah, a metralha Tá pedindo dinheiro Pra de menor A partir do momento Que você impõe uma arma Na cabeça da pessoa E fala assim Você é obrigado a dar? Tudo bem Todo momento eu nunca disse Você é obrigado Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Não Faz quem quer De bom coração Mas também Mano Não vou me estressar Então quer dizer As doações foram encerradas Depois que eu fechei o servidor Não quero mais doação de ninguém E também o servidor não vai abrir Infelizmente não vai abrir Devido a esses tipos de comentários Desnecessários Que o pessoal acaba colocando Pessoalzinho Que não tem consciência Quer alugar um servidor Quer jogar o servidor Vem aqui na nitrado E aluga Nitrado Aberto aí pra alugar Quer alugar um servidor Bom É na nitrado Vai lá Banca 100 conto por mês 32 slots Vai Beleza? Então mano Consciência Mão no coração E vê qual é que é Por que Antes de acusar uma pessoa Tenha provas Entendeu? Beleza? Metralha Gamer Com mais um vídeo pra vocês Tamo junto É nóis